Eu sou o Filho de Deus Estou cercado pelos braços do Pai Estou cercado por canções de liberdade Hoje eu sou líder da escravidão Somos filhos e filhas Então cantemos, sou livre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você me resgatou e eu sempre cantarei Eu sou o Filho de Deus Você abriu o mar e eu passei por ele Meus mentos foram afogados Você me resgatou e eu sempre cantarei Eu sou o Filho de Deus 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 Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu não sou o Filho de Deus Você pode deixar sair essa convicção dos seus lábios, do seu coração Eu não sou mais escravo do medo Repete essa verdade Você não é mais escravo do pecado Aquilo que te causava medo não pode te causar mais Se você nasceu de novo Você é filho e filha de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu não sou o Filho de Deus Repete isso com a convicção Você não é mais escravo Você não é mais escrava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Oh, 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 oh Que benção, gente Você pode sentar Eu creio que nós vamos ter uma noite gloriosa nessa noite Você já era, você está com expectativa? Está mesmo? Sabia que Deus tem interesse de alcançar a expectativa do meu coração e do seu coração não, sabe que Deus, Ele se manifesta de acordo com a nossa expectativa, nele, na palavra dele, amém? Então, eu acho que você deve ter visto aí no cartaz, né, na arte, o nome é Edivan Biones, é um prazer estar aqui, para mim é uma honra, para mim é um privilégio, quero agradecer ao pastor Paulinho, a Viviane, porque tem pegado junto, com o Rema, tem pegado junto com essa visão que é tão gloriosa, não sei se você sabe, mas o Rema tem mais de 130 unidades, espalhado por essa nação e fora dessa nação, nós temos Rema prisionais, aqui na nossa cidade nós temos um Rema prisional feminino, está para abrir o outro masculino, querido, eu quero dizer algo para você, como essa instituição, essa visão, tem abençoado e alcançado pessoas, eu sou uma delas, aqui está mais dois, aqui está mais dois, aqui está mais pessoas, eu sei que tem um aqui, que eu, inclusive foi minha aluna no ano passado, né, então assim, eu quero dizer algo para você, o Rema, de fato, é um local onde você se expõe a palavra, e a palavra é o suficiente, existe uma unção sobre a instituição, existe uma unção sobre a visão, e eu quero te dizer algo, a palavra de Deus, quando ela é ministrada naquele local, não tem como permanecer o mesmo, talvez você pode estar aqui nessa noite, você pode dizer assim, eu conheço pessoas que fizeram o Rema, e hoje estão desviadas, existe, mas deixa eu dizer algo para você, a diferença, está em que, como aquela pessoa se comportou, depois que recebeu a palavra, a palavra sempre vai ser a verdade, deixa eu dizer algo para você, logo para iniciar, eleva sempre as suas experiências, para o nível da palavra, nunca tenta trazer a palavra de Deus, para o nível da sua experiência, sempre vai dar errado dessa maneira, a gente precisa sempre elevar as nossas experiências, para o nível da palavra de Deus, aí sim, a gente vai viver tudo aquilo que Deus diz respeito, a minha vida, a sua vida, ao plano e o propósito dele para nós, amém? Mas de fato, eu estou aqui para te motivar nessa noite, a você, se você está no teu coração, quem é que vai fazer o Rema aqui? Levanta a sua mão, só para mim conhecer, olha, tem uma quantidade boa de gente, quem já fez sua matrícula? Quem ainda não fez, mas quer fazer? Um, dois, três, eu não perguntei quem pode, perguntei quem quer, se você tem um desejo no teu coração, Deus pega junto contigo, eu quero dizer algo, você está vendo uma pessoa, eu fiz o Rema em 2009, 2011, a gente se graduou no Rema, e o ano de 2011, eu estava saindo de uma situação difícil financeiramente, se eu olhasse para o natural, quando nós começamos a fazer o Rema, eu e minha esposa, em 2009, em 2008, a gente tinha acabado de sair de uma situação financeira com a empresa que a gente tinha, em 2009 a gente entrou no Rema, e foi o que eu absorvi no Rema, que me fez chegar aonde estou hoje, não só, não só estou falando do âmbito espiritual, mas também estou falando do âmbito natural, amém? Foi a palavra que eu absorvi no Rema, que colocou em ordem aquilo que precisa ser colocado na minha vida, amém? Por isso que eu falei para você no início, talvez você pode conhecer pessoas que não estão nem nos caminhos do Senhor, que já fizeram o Rema lá atrás, mas a diferença está em que algumas pessoas fizeram com a palavra que elas receberam lá no Rema, isso vai fazer toda a diferença, amém? Porque o propósito do Rema querido, não é só você receber um diploma, depois de dois anos, o propósito do Rema é transformar vidas por meio da palavra, esse é o propósito principal do Rema, o ano passado nós tivemos um slogan, né, é, Rema, hoje é, esse ano é, Rema minha família na palavra, mas o ano passado, tinha um slogan assim, chamado, você conhece, você vive, nós tivemos aulas demonstrativas aqui também no ano passado, e eu creio que você escutou algumas vezes essa frase, você conhece, você vive, o Rema de fato é para que eu e você possamos absorver um conteúdo da palavra durante dois anos, anos, mas é uma base para que eu e você possamos viver um estilo de vida diferente, não é só dois anos, não é só até receber o diploma, é só uma base para que a minha vida e a tua vida possam melhorar, amém? O valor investido é muito pouco para aquilo que é absorvido naquele lugar, tem mudado a vida de milhares de pessoas, são mais de 30 mil formados, graduados no Rema, existe hoje também Escola Verbo da Vida, que carrega as mesmas matérias que estão sendo estabelecidas em outras nações, então o Rema é uma instituição grandiosa, amém? E você fazendo o Rema, eu quero te dizer algo, você vai estar inserido em algo grandioso, que está no coração de Deus, para abençoar a população mundial, dá para perceber que nós estamos nos últimos dias? nós temos tido aí um acampamento glorioso, por sinal, se você não teve a oportunidade de ir, e não tem nenhum lugar para estar aí amanhã ou terça-feira, eu te motivo, nós temos recebido uma palavra maravilhosa, pastor, sobre o fato de que devemos estabelecer a nossa família na palavra, se você puder acompanhar lá no YouTube, acompanha, porque as duas ministrações que tivemos hoje de manhã, as ministrações que nós tivemos ontem, as ministrações que tivemos na sexta-feira foram ministrações gloriosas, com essa tônica do Espírito, de estabelecermos a nossa família na palavra, amém? Então Rema, diga assim, Rema, minha família, na palavra, eu não vou me deter muito nas informações do Rema, você pode buscar ali o estando no final, os meninos estão aqui de prontidão, para poder te passar as informações, e te dar as informações que você precisa, está certo? Nós vamos para a palavra, hoje nós vamos tratar um pouco sobre a matéria, a realidade da nova criação, existem algumas coisas na palavra que a gente precisa conhecer, quando nós não conhecemos quem somos, ficamos impossibilitados de desfrutar do que temos, e do que podemos, existe uma realidade, que nós vivenciamos antes de nascer de novo, era uma realidade, hoje não pode ser mais, por mais que eu e você nós não tenhamos amnésia, por mais que eu e você nós não tenhamos esquecimento daquilo que nós praticamos no passado, daquilo que a gente vivenciou no passado, da cultura ao qual nós nascemos, da família que nós nascemos, quem sabe que ninguém escolhe a família que nasceu, amém? Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite, não é a família que você nasceu, que te impede de viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida, amém? A gente precisa compreender algumas coisas, existe uma cultura assim, que a gente passa a carregar, com a criação, por meio dos nossos pais, naturais, e a gente vai ver hoje à noite aqui, que existe uma outra realidade para se viver, amém? É verdade, tudo aquilo que a gente absorveu na nossa criação, na nossa infância, na nossa juventude, é verdade, está lá, está no seu HD, amém? De fato, você e eu nós carregamos o DNA dos nossos pais biológicos, mas você sabia que existe um DNA do seu pai espiritual? E é de acordo com esse DNA, de acordo com essa genética que eu e você hoje precisamos viver, é isso, é dessa maneira que precisa ser o nosso estilo de vida, eu vou te contar uma história, é só uma ilustração, só para que eu possa dar um pano de fundo para aquilo que vai ser discorrido hoje à noite, primeiro, você sabia que o problema da humanidade não é dinheiro? Você sabia que o problema da humanidade não é o presidente da nossa nação, não é o presidente de outras nações, é verdade que tem uma influência, é verdade que tem uma contribuição, mas o problema da humanidade se chama questão de natureza, tudo começa com a natureza do indivíduo, amém? A gente precisa entender que o problema da humanidade, pobreza, miséria, escassez, é tudo uma questão de natureza, aquilo que acontece no exterior, é só uma manifestação de algo que acontece no interior, mas talvez você pode dizer para mim, mas eu conheço cristãos que vivem como se não tivessem nascido de novo, é verdade, mas isso não quer dizer que a palavra deixou de ser verdade, isso não quer dizer que aquela pessoa deixou de receber a natureza de Deus, o que quer dizer é que aquela pessoa está vivendo de acordo com as suas próprias vontades carnais, mas não de acordo com a natureza que ela recebeu quando nasceu de novo, não vai dar para a gente explanar aqui praticamente a matéria, nem a metade da matéria, são sete dias que você tem uma matéria, três dias por semana, duas horas e um dia, então a gente vai se deter aqui em cinquenta minutos, em uma parte da matéria, mas eu creio que vai dar para a gente conhecer aqui algumas coisas, então conta-se um fato, na verdade é mais uma ilustração, de que existia um rapaz que ele saia atrasado todos os dias para ir trabalhar, e nesse interim, e desse atraso de ir para o trabalho, ele tinha um carro velho que ele passava todos os dias em sinais vermelhos, quebrando na verdade as leis de trânsito, sendo fotografado lá pelas câmeras de trânsito, e o carro na verdade tinha muita multa, muitas infrações, eu só dei esse pano de fundo para você compreender o que aconteceu conosco, e aí em determinado dia ele saia atrasado, agoniado, e aí passando pelo sinais vermelho novamente, e aí parado por uma blitz, e aqueles guardas na verdade, já por conhecer, devido a algumas infrações, decidem prender o carro daquele rapaz, e o carro daquele rapaz era o único meio de sobrevivência dele, porque afinal de contas, ele tanto ia trabalhar no carro, como dependia do carro para o seu trabalho, e aquele carro foi apreendido, foi levado para aquela instituição lá do governo, para que ele pudesse na verdade pagar todas as infrações que aquele carro tinha, e se ele não pagasse, não tinha como aquele carro sair daquele lugar, e esse rapaz decide buscar a justiça, mesmo sem recurso, quem sabe que existe aí uma justiça, que ela é gratuita, paga pelo governo, mesmo sem recurso, esse rapaz decide buscar a justiça, e aí ele entra, na justiça para reaver aquele veículo dele, que era tão importante para ele, chegando diante do juiz, no tribunal, o juiz na verdade dá a sentença, e triste, aquele rapaz cabisbaixo, por toda a situação, impossibilitado de trabalhar, naquele local lá no tribunal, o juiz dá a sentença, de que aquele rapaz, ele precisava realmente, pagar todas as infrações, que ele tinha cometido durante anos, e quando ele olha para o seu bolso, para a sua conta bancária, ele não tinha condições, de pagar aquelas infrações, só que quando o juiz, ele dá a sentença, ele chama o rapaz à frente, e diz, vem cá, ele tira um cheque do bolso, e diz, olha, você foi sentenciado, mas esse cheque aqui, é seu, está aqui, o valor das infrações, para que você possa pagar, todas as infrações, que você cometeu, e aí o rapaz, abre aquele sorriso, volta a alegria, volta a viver alegre novamente, porque ele vai pagar as infrações, vai ficar tudo tranquilo, e vai passar a trabalhar novamente, só que não para por aí, o juiz entende, que precisa fazer algo a mais, quem sabe que o juiz, quando ele dá uma sentença, de acordo com a lei, ele é um juiz bom, ele não é um juiz de mau caráter, pelo contrário, quando o juiz recebe um lobby, que faz algo diferente, daquilo que a lei está dizendo para fazer, aí é um juiz mau, mas a Bíblia diz, que Deus é um reto juiz, e um juiz bom, de fato, ele é um juiz benevolente, foi a sua benevolência, que promoveu, que promoveu para mim, e para você, então esse juiz, ele dá aquele cheque, para aquele rapaz pagar, todas as infrações, aquele rapaz sai alegre, mesmo com aquela sentença, mas ele estava com o valor pago, só que o juiz decide, tirar a sua capa, ele sai pela porta, e se encontra no estacionamento, com aquele rapaz, e quando o rapaz está indo embora, o juiz chama aquele rapaz, e diz, ei rapaz, vem cá, quando o rapaz chega, próximo dele, agradecendo por tudo, o que foi feito, ele diz, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não só vou te dar o cheque, mas toma aqui, a chave do meu BMW 2022, praticamente com poucos KMs rodados, gente, foi isso que Deus fez por mim, e por você, ele não só pagou a nossa dívida, sabia que Jesus pagou uma dívida, que não tinha condição de dever? Mas eu e você, fomos perdoados de uma dívida, que não tínhamos condição de pagar, foi isso que aconteceu, a partir do momento, que nós decidimos aceitar Jesus, como Senhor e Salvador, na nossa vida, os nossos pecados, eles foram perdoados, eu sei que você teve uma hora demonstrativa, aqui sobre justiça de Deus, mas eu vou dizer para você, existe algo muito além, do que simplesmente, entenda, não estou diminuindo, não estou tornando menos relevante, existe algo muito além, do que eu e você, precisamos ir para o céu, viver eternamente com o Pai, existe uma realidade, da nova criação, conquistada por Jesus, para que eu e você, possamos viver os céus, aqui na terra, não só foi perdão de pecados, não só foi, pagamento da dívida, que era minha, que era sua, mas também foi uma condição, uma capacitação, para que eu e você, pudéssemos viver, a atmosfera, dos céus, aqui, na terra, deixa eu te fazer uma pergunta, quem tem desejo, de conhecer os Estados Unidos, aqui, eu sou um deles, quem tem? Alguns, não é? Desejo de conhecer a Disney, de levar meus filhos, para, se alegrar, naquele lugar, vamos dizer, que eu chegasse aqui, nessa noite, saísse no final, e saísse com, um valor, para cada um de vocês, que levantou a mão, para te, para te dar uma passagem, não só a passagem, mas toda hospedagem, paga, tudo aquilo que diz respeito, aquilo que você vai desfrutar, lá nos Estados Unidos, ir de volta, você não vai se preocupar, com nada, vai ter pessoas, para guardar a sua mala, fica tranquilo, está tudo bem, está aqui o valor, quem queria ir? Aumentou o número, olha só, mas se eu dissesse para você, que na passagem, que eu vou estar te dando, o avião, que você vai, as duas turbinas, vai ter problema, quem ia? Ninguém? Por quê? Ninguém? Se eu dissesse que, ia ter muita turbulência, a viagem ia ser péssima, você não ia viver, aquilo que realmente, você tinha expectativa para viver, ia ser um caos, quem queria ir? E por que você acha que, Jesus comprou uma passagem, para mim e para você, vivenciar a atmosfera dos céus, aqui na terra, e até chegar no céu, a gente tem que viver, uma vida de caos, aqui na terra, se no natural, não tinha condição, de você ir, para desfrutar daquilo, que estava, gerar a expectativa, no teu coração, para aquele, um sonho, que talvez você esteja, imagina aquilo, que diz respeito, ao seu pai, ao meu pai, Jesus não ia pagar, um preço pela metade, para que eu e você, pudesse viver, uma vida miserável, aqui na terra, e pudesse desfrutar, só da sua boa, agradável e perfeita vontade, quando chegar no céu, sabe o que é a boa, agradável e perfeita vontade, que está escrito lá em Romanos, é para que eu e você, possamos viver aqui na terra, agora isso acontece, por meio da renovação, da palavra, isso acontece por meio, só é possível, desfrutar da boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, se eu renovar a minha mente, se eu não renovar, vai ficar impossível, queria que você abrisse comigo, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, versículo 26, oh, aleluia, você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, essa passagem, não só está escrita aqui, uma vez, no livro de Ezequiel, existe outras vezes, você encontra lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, a mesma passagem, Ezequiel, na verdade, viveu em um tempo, aproximadamente, 590 anos, antes de Cristo, então, 590 anos, aproximadamente, 600 anos, Deus estava falando, por meio de Ezequiel, aquilo que ia fazer, por meio de Jesus, e a Bíblia diz aqui, algo, dá-vos-ei, coração, novo, e porém, dentro de vós, Espírito, novo, diga assim, porém, dentro de vós, Espírito, novo, querido, entenda, Deus não fez uma, recalchutagem, em mim, em você, ao nascer de novo, ao decidir, a confessar a Jesus, como Senhor e Salvador, da minha vida, e da sua vida, nós nascemos de novo, Deus nos recriou, novamente, é bem verdade, que, se você nasceu, e tinha cabelo branco, os teus cabelos brancos, continuaram sendo branco, a não ser que você passe, aí uma tinta, uma coloração, e não fique branco, mas, talvez, se você tinha uma ruguinha no rosto, continuou tendo ruga, no nosso exterior, de início, nada mudou, mas também não quer dizer, que não pode mudar, quando estou falando, que não quer dizer, que não pode mudar, eu estou me referindo, a saúde física, amém? mas eu preciso entender, que Deus não fez, recalchutagem, Ele nos recriou, Ele nos fez, uma nova criação, é diferente, porquê é diferente? Porque eu preciso compreender, que a minha genética, hoje, espiritual, não tem mais compatibilidade, com aquilo que eu vivia, antigamente, a minha genética, hoje, ao mais ser de novo, a compatibilidade dela, é igual, a genética de Deus, está vendo, esse ar condicionado aqui? qual o propósito, do ar condicionado? É promover, uma atmosfera, no ambiente, que o ambiente, por si só, não tinha condição, de promover, se desligar, o ar condicionado, você não vai ficar aí, do jeito que você está, você vai se abanar, você vai suar, mais do que, pano de cuscuz, como diz aqui no Nordeste, eu provavelmente, não ia aguentar, porquê? Porque, o natural, não tem como, produzir o ambiente, que nós desejamos viver, no que diz respeito, a refrigério, mas, essa máquina, está capacitando, esse ambiente, condicionando, esse ambiente, ter, um refrigério, ou uma atmosfera, que o ambiente, não tem como dar, e ao nascer de novo, nós fomos, capacitados, pelo próprio Deus, recebemos, a sua própria natureza, a vivenciar, que a nossa sabedoria humana, a nossa naturalidade, humana, a nossa força humana, não tinha nenhuma condição, de proporcionar, você entende? Tem muitas coisas, que a gente precisa, desfrutar em Deus, entendeu? Não vou, tornar irrelevante, fazer uma faculdade, fazer um curso, um curso técnico, mas eu preciso compreender, que se eu der, na verdade, lugar, aquele que é mais precioso, do que as coisas naturais, as coisas materiais, elas vão ser favorecidas, por causa daquilo, que eu carrego por dentro, amém? Então, o que é que ele diz aqui? Dar-vos-eis coração, essa palavra coração, é a palavra lebe, no original, que significa, ser interior, ou, homem interior, aqui na velha aliança, isso aqui era a velha aliança, o homem na verdade, estava vivendo, debaixo do pecado, o que o homem vivia aqui, era uma natureza caída, que não tinha condições, de praticar, a lei? Deixa eu dizer algo para você, nessa noite, você sabia que a lei, ela não foi abolida? Você sabia que, existe princípios da lei, que foi direcionada, para os judeus, mas existe princípios da lei, que é algo, mundial, vou dizer uma delas, não comer sangue, é antes da lei, foi incluso da lei, e hoje nós vivemos, na nova aliança, Deus estabeleceu, não comer sangue, porque sangue é o quê? Sangue não é alimento, sangue é vida, para Deus, Jesus quando diz assim, olha, eu vim, cumprir a lei, eu não vim, revogar a lei, mas eu vim, cumprir, existe uma outra parte, da Bíblia, que diz que, o fim, da lei é, é o quê? E na maioria das vezes, isso é interpretado, de maneira errada, o que a gente precisa entender, é que Jesus, veio estabelecer, um novo sistema, de se cumprir a lei, na velha aliança, o povo não tinha condições, de cumprir aquilo, que Deus estabeleceu, você sabia que a lei, revela o caráter de Deus? Não matarás, não darás falso testemunho, não roubarás, tudo aquilo que na lei diz, para não fazer, isso é o caráter de Deus, se na lei está escrito, que Deus diz para não matar, Deus não mata, é só um, um parêntese, dentro da administração, Deus, não é responsável, por morte, alguma, a gente precisa diferenciar, juízo, amém? do caráter de Deus, o caráter de Deus, é uma outra matéria, que você vai aprendendo o remo, o caráter de Deus, eles não se chocam entre si, Deus é bom, e juiz ao mesmo tempo, Deus é amor, mas é a justiça, não é assim? Só que quando isso é falado, Deus é amor, e Deus é a justiça, é falado de uma conotação errada, é falado dizendo assim, Deus é amor, mas se a gente vacilar, Deus, isso não faz parte do caráter de Deus, Ele é um Deus justo, mas os seus atributos, não se chocam entre si, mas voltando para cá, o que é que Deus estava anunciando aqui? Que ia chegar um tempo, que Ele iria na verdade, tirar o coração de pedra, está aí assim? Continua comigo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração, de carne, pensa comigo, coração de pedra, tem vida? Quando Adão pecou, quando desobedeceu e pecou, Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus, ele foi separado da vida de Deus, ou seja, Adão, o homem interior, não tinha a vida de Deus mais, fluindo no seu ser, por isso que coração de pedra, quem sabe coração de pedra, trazendo para o nosso natural aqui, um coração de pedra, que feito de uma pedra, não tem vida no coração, isso aqui é uma linguagem, que Deus está mostrando, que o homem, sem Ele, o homem atolado no pecado, a sua vida não tem como operar, 1ª Tessalonicense não abre, capítulo 5, versículo 23, talvez foi tocado aqui na matéria, justiça de Deus, eu não sei, mas se não foi, você pode escutar no rema, quem fez o rema já aqui? Pastor Paulinho, algumas pessoas, eu quero te motivar, a você se associar a luminais, se você ainda não se associou, amém? Você tem lá, mais de 30 mil, aulas, mais de 30 mil horas, de aula do rema, para você, usufruir novamente, daquilo que você escutou, o ano passado, o ano retrasado, quando você se graduou, amém? 1ª Tessalonicense 5, 23, diz que nós somos um Espírito, possuímos uma alma, e habitamos em um corpo, de fato, não está escrito lá assim, mas diz que, quando o Senhor voltar, a expectativa dele, é que eu e você, possamos ter o nosso Espírito, alma, e corpo, irrepreensíveis, então, a gente entende, por meio desse versículo, que nós possuímos uma alma, somos um Espírito, e habitamos em um corpo, e quando o homem, na verdade, decide viver a sua própria vida, longe de Deus, a vida de Deus, a glória de Deus, não tem como operar no homem, é esse coração, de pedra, só que Deus diz algo aqui, que eu ia fazer por meio de Jesus, Ele diz, olha, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei, coração, de carne, dá para perceber, que um coração de carne, tem vida funcionando nele, amém, ou seja, Jesus estava querendo, Deus estava querendo dizer, perdão, que ia chegar o momento, que nós iríamos receber, a sua vida, novamente, aquilo que Adão perdeu, lá no Éden, eu e você hoje, nós temos totalmente acesso, eu costumo dizer, que a vida que nós temos disponível, para mim, para você hoje, é um estilo de vida, melhor do que o que Adão viveu, lá no Éden, sabe porquê querido? Adão, não tinha Deus, habitando dentro dele, Adão, tinha um Éden, disponível para ele, a presença de Deus, disponível, é verdade, mas aonde Adão fosse, Adão não carregava, a presença de Deus, se você nasceu de novo, aonde você vai, a presença de Deus, está dentro de mim, e dentro de você, nós podemos ver isso, uma simbologia, Deus na verdade, instituiu isso, para poder nos mostrar, algo muito mais na frente, através da arca da aliança, a arca, era feita de madeira, e revestida de, ouro, Bíblia diz, que Obede é dom, porque, colocou a arca, na sua casa, durante três meses, ele prosperou, de maneira extraordinária, a arca, era um simbolismo, da presença de Deus, e quando eu olho para a arca, dá para perceber, madeira, algo corruptível, ouro, algo incorruptível, e a presença de Deus, habitava dentro da arca, quando você olha para o meu corpo, para o teu corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é corruptível, mas ao nascer de novo, nós nos tornamos, incorruptíveis, por isso hoje, nós podemos carregar, a presença de Deus, assim como aquela arca, carregava a presença de Deus, então a gente precisa considerar, é importante, que essa realidade, da nova criação, nos dá um nível de vida, a viver, muito mais além, do que aquilo, que o povo vivia na velha aliança, agora, a gente vai ver algumas coisas aqui, e eu queria que você abrisse comigo, fosse comigo lá para a segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, esse é o versículo base, dessa matéria, eu sei que existe, uma outra parte do versículo, que eu vou ler aí, quando você abrir, segunda Coríntios, capítulo 5, quando você abre, diz assim, o 27, porém dentro de vós, o meu Espírito, e farei, que andeis, nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, está aí assim, na sua Bíblia, não precisa você voltar, farei, que guardeis, os meus estatutos, lembra que eu falei, da lei ainda agora? Deus estava falando, algo que ia acontecer, por meio de Jesus, e o propósito de Deus, era que eu e você, nascêssemos de novo, e praticassem aquilo, que foi estabelecido na lei, agora, a gente precisa compreender, que existe uma parte da lei, que ela é específica, para o povo judeu, amém? Mas, princípios, que estão na lei, também estão, para que eu e você, possamos cumpri-los, não matar, não roubar, não mentir, isso faz parte, de característica, de quem nasceu de novo, amém gente? Não vamos enoiter muito, nesse assunto, você pode aprender mais no reino, agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Você tem convicção, dessa verdade? É, nova criatura, as coisas antigas, já passaram, eis, que se fizeram, novas, agora, vou ler uma outra versão aqui, essa versão, ela fica mais compreensível, diz, quando alguém, se torna um cristão, ele se torna, uma nova pessoa, por dentro, ele não é mais o mesmo, uma nova vida, começou, eu vou ler de novo, para você, quando alguém, se torna um cristão, ele se torna, uma nova pessoa, por dentro, ele não é mais o mesmo, uma nova, vida, começou, eu vou te fazer uma pergunta, nessa noite, como você e eu, estamos vivendo, um estilo de vida, aqui na terra? estamos vivendo, segundo essa nova vida, que começou, ou segundo o nosso estilo, de vida anterior? Porque existe, uma nova vida, dentro de mim, de você, disponível, para ser vivenciado, aqui fora, a grande questão, é que as vezes, a gente quer viver, uma vida, de fora, para dentro, mas hoje, ao nascer de novo, a gente precisa viver, uma vida, de dentro, para fora, porque é, aqui dentro, que a presença do Senhor, habita, é aqui dentro, que nós carregamos, o Espírito Santo, é aqui dentro, que Ele nos comunica coisas, é aqui dentro, que nós vivemos a experiência, que precisamos viver com Ele, tudo, precisa, partir, aqui, de dentro, quando eu falo aqui de dentro, eu falo do nosso homem interior, que foi recriado, agora, perceba comigo, diz que, quando alguém se torna um cristão, ele se torna uma nova pessoa, por dentro, eu preciso entender, que o propósito de nascer de novo, não é só desfrutar, daquilo que foi conquistado por Jesus, daquilo que diz respeito, as coisas naturais, as coisas materiais, de ser na verdade, saudável, mas o propósito de nascer de novo, é manifestar Jesus, aqui na terra, Ele se identificou comigo, e com você, para nos substituir, é verdade, hoje nós nos identificamos com Ele, para substituir Ele, aqui na terra, para revelar Ele, aqui na terra, deixa eu dizer algo para você, é possível, se você não olhar, para a sua incapacidade natural, buscar ter comunhão com o Senhor, se relacionar com o Senhor, se alimentar da palavra, é possível, você manifestar, o Pai, aqui, na terra, a gente precisa ter essa convicção forte, dentro do nosso coração, vai comigo para João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 3, é uma passagem muito conhecida, a gente precisa ver alguns detalhes aqui, está certo? João, capítulo 3, é uma passagem que você conhece demais, é uma passagem sobre Nicodemus, aonde Nicodemus chega à noite, para interrogar Jesus, e a gente precisa pegar alguns detalhes aqui, dessa passagem, para essa realidade da nova criação, diz assim, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus, este de noite, foi ter com Jesus, e ele disse, Rabi, preste atenção nisso aqui, se você tem, costume de grifar a tua Bíblia, risca essa parte aí, diz assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém, está aí assim? Perceba que não era algo voltado, só para Jesus, quando ele diz aqui, porque ninguém, é porque pessoas, além de Jesus, pode fazer o que Jesus fez, pode viver o que Jesus viveu, pode manifestar o que ele manifestou, ele diz, porque ninguém, pode fazer, estes sinais que tu fazes, se Deus, não estiver, com ele, querido, Deus não só está comigo e com você, ele não só está, como ele não nos abandona, como ele habita em nós hoje, se Jesus fez o que fez, nós podemos fazer o que ele fez, então, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, se você está aqui nessa noite, e não tomou essa decisão, de nascer de novo, eu quero te dar um conselho, não perde tempo, se você quiser viver o plano de Deus, para a tua vida, você precisa, nascer, de novo, Jesus está falando, isso é ele falando aqui, olha, em verdade, Jesus dizendo, em verdade, em verdade, te digo que se alguém, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem, nascer sendo velho, pode porventura, voltar ao ventre materno, e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, de quem não nascer, da água, essa água aqui, é a palavra de Deus, amém? Da água, e do Espírito, não pode, entrar no reino de Deus, agora, a chave para mim, para você, no que diz respeito, a realidade da nova criação, está no versículo 6, Jesus diz, o que é nascido, da carne, é carne? Quantos aqui, tem dúvida, que você carrega, a genética dos seus pais, biológico? Ninguém, não é? Características, se você tem olhos verdes, talvez seus pais tem, seus avós tiveram, ou tem, a aparência, tamanho, não é? Características, está, na nossa genética, a palavra, que é tão conhecida, DNA, deixa eu ler aqui, o significado, dessa palavra, DNA, ou ADN, é um composto orgânico, cujas moléculas, contém as instruções genéticas, que coordenam, o desenvolvimento, e funcionamento, de todos os seres vivos, ou seja, eu carrego aqui, no meu corpo, a genética, dos meus pais biológicos, isso é verdade para você? isso é verdade, você aprendeu isso, lá no início, lá na escola, provavelmente, na aula de biologia, não é assim? Amém? Agora, deixa eu dizer algo para vocês, se é uma verdade no natural, o que Jesus está falando, é que, completando o versículo, precisa ser mais real, do que o natural, genético, é algo relativo a gênese, origem, ou nascimento, ou seja, processo de origem, de algo, ou de alguém, hereditariedade, transmissão, e manifestação, de caracteres, agora, preste atenção, ao que Jesus diz, o que é nascido da carne, é carne, e o que é, nascido do Espírito, é, Espírito, ou seja, da mesma maneira, que eu e você, nós carregamos, a genética, dos nossos pais biológicos, ao nascer de novo, passamos a carregar, a mesma manifestação, a mesma influência, a mesma vida, de Deus, então, fica possível, fazer, o que Jesus, fez, viver, o que Jesus, viveu, isso é a realidade, da nova, criação, eu, eu não posso, mais viver, segundo a realidade, que eu tive, dos meus pais, talvez, você está aqui, e você viveu, dentro de uma cultura, de pensamentos, pequenos, pobreza, miserável, na verdade, um pensamento, miserável, pequeno, um pensamento, na verdade, que, eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir, nós cantamos uma música aqui, que nós acabamos de cantar, eu não sou, mais escravo, do medo, eu, sou, filho, de Deus, eu preciso, entender, o que essa declaração, quer dizer, porque eu não posso, querido, viver, de acordo, com a cultura, ao qual foi inserido, ao qual eu cresci, existe uma cultura, do reino, ao qual eu faço parte, hoje, que precisa ser mais real, para mim, do que aquilo, que eu carreguei, na minha bagagem, daquilo que diz respeito, a minha criação, porque afinal de contas, eu não posso, desconsiderar, nem deixar de honrar, a criação que eu tive, é verdade, mas aquilo que diz respeito, a coisas pequenas, as coisas negativas, que não está inserido, nunca teve na mente de Deus, ao meu respeito, ao seu respeito, eu preciso descartar, porque existe uma cultura, hoje, de Deus, ao qual eu estou inserido, ao qual você está inserido, então Jesus disse, olha, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, abre comigo, 1 Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, você pode dizer, Deus é bom? Versículo 22, percebe o que a Bíblia diz, pastor, se o senhor puder, aí só me sintonizar com o tempo, por favor, que eu me perdi aqui, viu? 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência, a verdade, querido, deixa eu dizer algo para você, a pandemia está aí, é uma verdade, relativa, mas nós temos uma verdade, que é absoluta, e nós não podemos viver, o nosso estilo de vida, de acordo com as verdades, que o jornal tem publicado, de acordo com o que as redes sociais, tem publicado, existe uma verdade absoluta, acima dessas verdades naturais, que precisamos vivenciar, vou dizer de novo para você, pega as suas experiências, e eleva para o nível da palavra, não pega a palavra, e traz para o nível das suas experiências, vai dar errado, se você pegar as suas experiências, e trazê-las para o nível da palavra, você vai viver a vida, que Deus projetou para você viver, então Pedro está dizendo aqui, olha, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência, a verdade, tendo em vista, o amor fraternal, não fingido, amar-vos, de coração, uns aos outros, ardentemente, ah não, é possível, rapaz, sabe aquela pessoa, o meu, o meu espírito, não bate com o dela, é verdade, se a pessoa não nasceu de novo, o teu espírito, não bate com o espírito dela, mas se você nasceu de novo, se aquela pessoa nasceu de novo, vocês são filhos do mesmo pai, vocês estão inseridos no mesmo reino, e precisa manifestar, a natureza, que é nova hoje, uma nova realidade, em Cristo, Jesus, Jesus, ah mas meu pai foi ignorante, por isso que eu sou ignorante, e aí, essa é uma realidade antiga, a realidade nova, é que o meu pai hoje, é gentil, e eu preciso ser gentil, ah mas meu pai, não manifestava amor, meu pai não era carinhoso, e aí, eu estou em uma outra realidade, hoje, o meu pai é carinhoso, é tão carinhoso, que se fez carne, desceu para o meu nível, se humilhou, e morreu por mim, e por toda a humanidade, então é nessa realidade, que nós precisamos viver, é nessa ótica divina, a sua cultura, aquilo que não presta, que você absorveu dos seus pais, considera que está no passado, então ele diz, pois fostes, passado, nasceu de novo, fui, o quê? regenerados, essa palavra regenerados, é justamente o quê? Renascer, nascer de novo, fostes regenerados, é a mesma palavra, utilizada para gênero, para aquilo que a gente, acabou de ler agora, DNA, regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante, a palavra, de Deus, a qual vive, e é, permanente, quer deixar vivo, a realidade, da nova criação, que você tem hoje, em Cristo Jesus, se alimenta da palavra, porque a palavra, ela tem poder suficiente, de ativar, aquilo que nós somos, abram comigo aí, passa algumas páginas, vai para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto, visto, como, pelo seu divino poder, nos tem sido, nos tem sido, lembra da passagem que eu falei, você não só vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando chegar no céu, existe algo aqui, da parte de Deus, já, disponibilizado para mim, para você, a Bíblia está dizendo, olha, nos tem sido, doadas, todas as coisas, que conduzem, a vida, e a piedade, pelo conhecimento, completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, eu e você, nós somos chamados, para desfrutar da glória de Deus, e do seu poder, pelas quais, nos tem sido, doadas, as suas preciosas, e muito grandes promessas, para que, qual o propósito, de Deus, na verdade, fazer tudo isso, para que, por elas, vos torneis, co-participantes, o que significa essa palavra? Participação comum, de alguma coisa, amém? significa, que tem uma outra pessoa, que participa comigo, de uma mesma coisa, está claro para você? De algo, de uma verdade, então, para que, por elas, vos torneis, participantes, da natureza, divina, ei, nós não somos, mais miseráveis, amém? nós não somos, mais pobres, nós não somos, mais enfermos, doentes, nós carregamos, a natureza, divina, nós somos, participantes, a natureza, de Deus, está em nós, hoje, deixa eu dizer, uma verdade, para você, sabe, que, Jesus, sem mim, e você, hoje, não é completo, será que você, não está falando heresia? Estou não, bota um dedinho aí, vai comigo para Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo, 22, preste atenção nisso aqui, e pôs, todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça, de todas as coisas, está falando a respeito de Jesus, o deu a, igreja, quem é a igreja aqui? Eu vou perguntar de novo, quem é a igreja aqui? O deu a igreja, a qual, é o seu corpo, a plenitude, essa palavra plenitude, é o quê? Que completa, torna pleno, completa, uma parte, então, a qual, é o seu corpo, a plenitude, daquele, ou seja, a igreja, nós, hoje, somos a plenitude, de Jesus, Jesus, sem nós, Ele hoje, é só a, cabeça, perceba gente, não estou tornando, algo, não estou tornando Jesus inferior, eu estou só trazendo, a mim e a você, para o nível do que a Bíblia diz, a Bíblia diz, que Jesus hoje, Ele é completo, por mim, por você, afinal de contas, Ele morreu, para isso, está dizendo aqui o quê? A qual, é o seu corpo, a plenitude, daquele, que a tudo, enche, em todas, as coisas, ou seja, qual é a realidade, da nova criação hoje, nasci de novo, passei a fazer parte, do corpo de Cristo, me tornei igreja, completo Cristo, Cristo me completa, somos um, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que, aquele que se une ao Senhor, é, um só, com Ele, Aquele, que se une, ao Senhor, é, um só, com Ele, deixa eu dizer algo para você, o diabo, não é páreo, para mim, e para você, se você não sabia, dessa verdade, se talvez, o telefone toca, as três horas da manhã, quatro horas da manhã, para você expulsar demônio, talvez, pode tocar hoje, não perturba o seu pastor, porque o mesmo poder, que Ele carrega, a mesma vida, que Ele carrega, a mesma fonte, que Ele carrega, o mesmo Espírito, que Ele carrega, você também carrega, da mesma maneira, que o diabo, tem medo dele, o diabo também, tem medo de você, talvez, talvez, você ainda não sabia disso, porque se a Bíblia diz, que aquele que se une ao Senhor, é um só com Ele, quando o diabo, olha para mim, para você, se a gente vive, um estilo de vida, de acordo com a verdade, Ele não vê Edivan, Ele vê Jesus, Amém? Volta comigo lá, para a segunda Pedro, a gente vai estar finalizando, Oh, Aleluia, você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom, não sei se eu acordei alguém, mas se eu acordei, me perdoa, então, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, para que por ela, vos torneis, co-participantes da natureza divina, livrando-vos, da corrupção, das paixões, que há, no mundo, então, o que foi que Deus fez aqui, por meio de Jesus? Ele nos fez participantes, da sua própria natureza, com o propósito, de nos livrar, das paixões, que há, no mundo, você sabia que, para quem nasceu de novo, peca, não deve ser algo contínuo, você sabia que, para quem nasceu de novo, não existe isso mais, para mim, para você, ah, é porque a carne é fraca, porque ao nascer de novo, eu e você, nós somos livres, da escravidão, do pecado, o pecado, não nos domina mais, a morte, não tem mais poder, sobre mim, sobre você, ah, tem não, tem não, e porque as pessoas, estão morrendo, quando eu falo, que a morte, não tem mais domínio, sobre mim, sobre você, estou falando, sobre o nosso homem interior, nascemos de novo, não vamos viver, mais separado, do nosso pai, estou falando, de morte, morte, de separação do Senhor, morte espiritual, é bem verdade, que o corpo humano, o corpo humano, perdão, ainda por causa da, da consequência do pecado, carrega, em si, aquilo que foi consequência, lá no Éden, lá no Éden, mas o meu espírito, o seu espírito, não desfruta mais, ou não vivencia mais morte, e a Bíblia diz, que por meio da fé, nós podemos vivificar, o nosso corpo, em Cristo Jesus, agora, vai comigo para Romanos, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4, deixa eu fazer uma pergunta para você, quem nasceu de novo aqui? Diga para o seu vizinho aí, se você nasceu de novo, e se ele nasceu de novo, diga, você morreu, isso é a realidade da nova criação, agora pergunta para ele, você morreu mesmo, ou foi só um desmaio? Pergunta novamente, você morreu mesmo, ou foi só um desmaio? porque se eu morrer, porque se eu morrer, nasci de novo em Cristo, a carne, ela não tem mais domínio sobre mim, olha o que a Bíblia diz, fomos, pois, sepultados, diga, está falando comigo, alguém que foi sepultado, é alguém que morreu, a não ser que ela tenha só o desmaiado, concorda? Mas a Bíblia está dizendo que fomos, meu nome e o seu nome, está incluso aqui, fomos, pois, sepultados com ele, está falando de Jesus, na morte, pelo batismo, para que, percebe isso aqui gente, isso é fantástico, para que, como Cristo, foi ressuscitado, dentro dos mortos, pela glória, do Pai, ou seja, Paulo está dizendo o que aqui? Que a maneira que Deus, ressuscitou Jesus dos mortos, foi pela glória, do Pai, está aí assim? Está dizendo que nós fomos, batizados em Cristo, e pelo fato de sermos, batizados em Cristo, nós morremos, juntamente com Ele, qual o propósito disso? Existe um propósito, existe uma realidade, a ser vivida, após essa verdade? Para que, assim como o Cristo, foi ressuscitado, dentro dos mortos, pela glória, do Pai, o que é essa glória? Diga, o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, Efésios capítulo 1, revela isso, foi o próprio, Espírito Santo, que, ressuscitou Jesus, dos mortos, sabe que Deus, não vai criar, uma outra coisa, para poder nos arrebatar? o Espírito Santo, que habita dentro de mim, de você, é o selo, da nossa salvação, mas também, é o que Deus, precisa, para poder nos, arrebatar, já está dentro de mim, de você, por isso, que vai ser como, no piscar de olhos, Deus não vai precisar, fazer alguma coisa, para poder promover, o arrebatamento, entende, o que eu estou dizendo? Espírito Santo, já habita em mim, dentro de você, é por meio dele, que nós subiremos, isso é para uma outra, aula de escatologia, que você pode ter no reino, tá? Então, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo, foi ressuscitado, dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim, também, andemos, diga, você está falando comigo? Em novidade, de vida, o que é que a Bíblia, está querendo dizer aqui? É que o próprio Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo, dos mortos, é a glória do Pai, e essa glória do Pai, habita dentro de mim, de você, para que eu e você, possamos viver, um estilo de vida novo, não mais, segundo as obras, da nossa carne, não mais, segundo a cultura, que a gente teve, dos nossos pais, sem deixar, de honrá-los, sem deixar, de vivenciar, talvez você nasceu, eu nasci, em um bairro aqui, conhecido, eu vou falar para você, eu nasci aqui no Tambor, bairro conhecido, como um bairro pobre, dependendo da rua, até uma rua perigosa, eu nasci em pessoas, vendo pessoas, na verdade, fumando maconha, eu tive, na verdade, a oportunidade, de jogar bola, e, e alguma pessoa lá, que, era conhecida, na verdade, como uma pessoa, hoje não é mais, porque morreu, mataram, mas aquela pessoa, era a pessoa mais perigosa, do Tambor, e eu jogando bola, ele parou, me parou, e disse, ei, vai comprar uma, uma caixa de fósforo, ali para mim, para ele fumar maconha, sabe querido, que, o navio, ele só afunda, quando, a água, que está fora, entra dentro dele, enquanto, a água, que está no mar, não entra dentro do navio, não tem como o navio, afundar, porque ele foi projetado, para viver, na água, para não afundar, eu e você, nós fomos, projetados por Deus, ao nascer de novo, não para viver, aquilo que o mundo, nos oferece, mas para viver no mundo, vivenciando os céus, aqui na terra, a Bíblia está dizendo, que pela glória do Pai, nós somos capacitados, o poder que ressuscitou Jesus, os mortos, habita dentro de mim, de você, para nos proporcionar, capacitar, a viver uma nova, vida, da mesma maneira, que esses ar-condicionados, eles estão aqui, para promover, um ambiente propício, de refrigério para nós, o Espírito Santo, está dentro de nós, vem a nós,